Tá aí esse jogo do Dourado, fechou a rodada dupla da Arena Pantanal que começou com a derrota do Luverdense pro Náutico. Mesmo assim o time de Lucas do Rio Verde segue no G4 da Série B do Brasileiro, mas agora tem a companhia do Havaí, ambos com 27 pontos ganhos. Vamos ver agora na narração de Oliveira Júnior os melhores momentos da partida. 12 mil pagantes na Arena Pantanal, sábado para a rodada dupla. Primeiro jogo, Náutico e Luverdense. O Timbu de Recife, jogando com seu uniforme tradicional, abriu o placar neste lance na falha da zaga do Luverdense. Veja aí, Crislam abrindo o placar para o Náutico, 1 a 0. Luverdense saindo atrás no placar na Arena Pantanal diante do Náutico e a comemoração de Crislam. No segundo tempo o Náutico foi pra cima e marcou o segundo de novo. No ângulo esquerdo superior do goleiro Gabriel Leite, o gol de Sassá decretando a vitória do Timbu. Placar final, Náutico 2, Luverdense 0.